Música de introdução Yeah! Let's go! Buenas gurizada! Eu sou o Fabinho do canal Tchnerd e seja bem-vindo a mais uma fase de Wario Land Shakelit do Nintendo Wii. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva para não perder nenhuma gameplay desse jogo muito bacana. E já deixa aquele like que o Wario agradece. Bora lá? Música de introdução Destruir com aquela umbrada Água refrescante pra caramba. Olha só, a fase é muito bonita, né? Dá uma pesquisada aqui por baixo primeiro. Música de introdução É, depois eu vou lá por cima. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Que não queda. Então, vamos dar uma olhada por cima agora. Música de introdução Música de introdução Vamos lá, que nem Tarzan. Aqui não vai alcançar não. Música de introdução É mais pra cima? Música de introdução Música de introdução Não alcança não. Deixa eu dar um jeito de alcançar. Música de introdução Ah, tá explicado Vai lá e pra cá Puxa Agora sim Vamos pegar o pilo aqui, né? Vou perder um pouco de mel Música de introdução Beleza Música de introdução Pegando umas moedinhas Música de introdução Prontinho, vamos embora Música de introdução Esse jogo é muito bonito E bem legal também A trilha sonora dele é muito legal Curti pra caramba esse game Música de introdução Puxa Não tem nada, mano Música de introdução É aqui por cima mesmo Música de introdução Música de introdução Música de introdução Não, Aryo, não, assim Música de introdução Música de introdução Ah, velho Que que é isso? Música de introdução Puxa Puxa Um selado aqui Para dar uma pesquisagem Música de introdução Você não incomoda mais Vamos embora Não vai, não vai, não vai, não vai Vamos embora Não me estressar não Sem tesouro mesmo Quem virava agora? E as tesouras estão um pouquinho complicadas de você pegar Ai Mas aqui ela não tinha visto não Então ela aqui por baixo Nossa Pronto Olha só a moeda que tem lá Deixa eu dar uma olhada pra cá Parece um Pokémon ali, elétrico Oxe Tá mais florado aqui um pouco Deixa eu dar uma olhada por cima mesmo Tentar ver se tem algo lá em cima Esperar esse bichinho descer Eu não estou conseguindo dar um pulo mais alto quando eu pulo em cima deles Não é Não é o dia hoje Não é o dia? Vamos embora Oh yeah Não está fácil hoje Não está fácil Uh, me quebrei Me quebrei, me quebrei, me quebrei Acho que é fora Vou pegar mais uma vida aqui Se não quis dar nada Então vai pra lua Oh yeah Tá a vida lá? Beleza Certo Fazer o caminho novamente Ae Está azarado mesmo Olha lá em cima Coboleiros de cor De lado de gira Vamos lá Vamos lá pra baixo Olha só Como que eu vou comprar Pra soco Se eu não pegar o dinheiro Caindo com aquela abundância Agora Ae Esse jogo Tem muito segredinho Quando estou gravando com o celular Eu não tenho muito tempo de gravação Eu tenho que ser meio rápido O negócio Mas ele é muito bonito Pra quem ainda não jogou Que tiver a chance E jogue Que é muito legal Vamos ver o de passar ali Puxa Olha só Olha só Aqui Aqui ó Já é deixando passar Vou pela corda Me quebrei Me quebrei Me quebrei Oxe Ah meu Deus do céu Hoje não é o dia Pronto Fazer caca de novo Checkpoint Warning intruder Ah caralho Como é que vou passar aqui Ah Toda banca Toda banca Ah Metei o pé Perdi a corridinha Viu Olha só Colocar outro tesouro Então tem bastante segredos Para você encontrar Se possível Eu não posso deixar terminar Aquele tempo Senão eu morro Vamos embora Estou com meia vida Só Vamos embora Vamos embora Estou com meia vida Estou com meia vida